Olá, fãs do Maza! Eu sou a Verônica e você está assistindo ao Histórias no Museu. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não esquecer! Hoje, atendendo algumas sugestões, a nossa dica de filme é Casinha Pequenina, de 1963. Ah, meu Deus! Vai que é dia, eu acabo quebrando essa cara de mamão macho. Foi o que você disse? Hã? O que você disse? Falei que eu esqueci o tacho lá. Isso não tem importância. É, não sei. Compa, não tenho uma arma, senão eu te pegava um tiro. Que tiro? Devo um copo que tiro. Qual é o tiro que você pegava? Ah, não tem nada de tiro. Falei que eu esqueci de chamar o Miro. Ah, isso não tem importância. Importância? Não tem importância? Olha lá, reuniu até a capangada. Tem que ter a capangada, rapaz. É quem é que fala de capangada? Você! Ah, estou falando nessa altura, os negros estão dando até risada, rapaz. Meus amigos, todos controlam a vadiagem desses negros. Eu não sei por que Deus os colocou no mundo. Vai preencher seu bolso de dinheiro. Vocês sabem, eu não tolero esses negros, criaturas que sofrem galadas. O Dara, amar o moreno no tronco e vai de chicote em cima, vai de mão limpa com a cabeça e quebra a cara ou não. O filme conta com um elenco de peso. O ator Tarcísio Meira, que dispensa apresentações, grande galã de sua geração, que no filme interpreta Nestor, o filho de Mazaropi. Luiz Gustavo, que no filme interpreta Bento e ficou também muito famoso por ser o personagem humorístico como o tio Vavá no programa Sai de Baixo. E também não podemos esquecer da atriz Marli Marley, interpretando Carlota, que também ficou muito conhecida como jurada nos programas de calouro do Raul Gil. E por falar em Marli Marley, que tal a gente conferir um trecho muito engraçado que ela contracena com o Mazaropi? Chico! 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 O que a sala está querendo, mulher? Eu queria falar com você, você sempre foge de mim. E aqui na estribaria é lugar de conversar com a mulher? Pois é, eu sei lá que me intersegui, porque eu sou casado e sou de respeito. E vai embora. Vai embora por quê? Vai. Tá fundido, calafá. Temos, eu sei lá, bela. Temos... Temos, 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 rotate. Temos... Temos, temos, t necesitamos... Temos, temos... Chico! O que é, dona? Fala outra vez, né? Não é nada, não, Chico. O que é isso aqui? Isso aqui é pra amarrar os homens. O patrão manda amarrar aí e larga o chicote nele. Tem mais, tá aquele lá também? Amarra lá. E a mesma coisa, Chico? Não, aquele é árvore, né? Esse aqui chama Pelodorinho. Vem cá, pai. Isso aqui amarra e depois bate. Quer ver, encosta aí pra saber como é. Não machuca? É claro que machuca, senão não chamava castigo, né? Quer ver? Levanta o braço aí. É assim. Eles vão amarrando assim. Vai dando a volta. É que nem brincar de índia, assim. Ê! E vai. Ê! E vai. Ê! E vai. Ê! Aqui. E agora passa só mais um pra saber como é que é. É assim. E agora passa por aqui. Assim. E deixa eu ver. Assim. Assim. E fica preso aí pra você nunca mais andar presidindo homem casado. Chico, me solta! Chico! Chico, deixa de brincadeira! Chico! E não dá pra falar desse filme sem conferir uma cena com esses grandes atores. E que cena incrível! Nela participam Luiz Gustavo, Tarcísio Meira, Geni Prado e Mazaroffi. Tá muito preocupado, ó. O que é que houve? Brigou lá com a dona Ivone? Não. Só acha que esse nosso namoro aí não vai dar certo? Dá certo, sim. Por que que não? Nesse mundo tudo é possível. Se Deus quiser ainda tem de ver vocês dois casados e bem felizes. O que é que você tem? Você tá emburrado. Qualquer coisa tá acontecendo. Brigou com o seu Pedro? Não, não é nada, não. Brigou com a dona Josefina? Eu? Não. O que que há, então? Mas você é um amigo. Pode falar. O que que você acha desse namoro aí do meu filho com a sobrinha do seu Pedro, hein? É ela que vou saber. Eu quase nem vejo essa moça aí. Pelo menos a mãe dela é uma descarada. Você precisava ver. Escuta, mulher. Você ia acender a lamparina, não? Mulher entrou na conversa e estragou-se muito. Oi, Beto. Beto, pai. Beto, mãe. Quero que você se apronte pra vir comigo até na casa grande. Vou falar com o seu Pedro. Ele quer que eu case com a dona Inês. Seu Pedro agora é seu patrão, é seu pai, é tudo. Nós aqui não temos mais nada. Já tá decidido, pai. Mas o que que há? Que cara é essa, mãe? Ele devia tá contente, né? Meu filho, seu pai tem a razão. Nessas coisas a gente não pode ter muita pressa. É preciso tempo pra conhecer muito bem a moça e ver se convém esse casamento. Eu e seu pai... Tá vendo que vocês não querem que eu me case com a dona Inês? Qual o problema, pai? O problema é que nós temos que pensar na sua felicidade, meu filho. E seu Pedro não pode tirar esse direito de nós. Tá na minha felicidade. Deviam conhecer melhor a dona Inês e a senhora mãe dela, a dona Rosa. Eu conheço a dona Rosa melhor do que você, viu? Eu fiz isso pra me livrar dessa velha. É isso mesmo. Aquela mulher num pé. Não conhece, não pode falar, mãe. Conhece, não pode falar. Eu cheguei a jogar essa velha de pé na furava na cocheira. Agora fica aí me enxericando. Não adianta, não adianta, mulher, falar nada. Tá apaixonado. Esse diabo já bebeu água de ciroula? Tá vendo? Só diz asneira. Faz respeito com seu pai, Nestor. Nestor, eu não tenho nada que ver com isso, mas teu pai tem razão. Esse casamento não é boa coisa pra você. Por que não é boa coisa pra mim, Berson? O que é que você tem contra essa moça? Eu não tenho nada. Eu só acho que não te convém. Mas não convém por quê? Ora, vocês falam, falam, falam. Não é boa coisa ou não serve, mas ninguém me explica por quê. É tudo louco aqui. Aqui não tem nenhum louco, Nestor. O que você devia era confiar mais nos seus amigos. Se você fosse meu amigo, Berson, você tava do meu lado agora. Mas é por ser teu amigo que eu não posso ficar do teu lado. Mas então me fala por quê, ó. Me fala! Mas eu não posso, Nestor! Nestor! Quer saber de uma coisa? Não preciso de amigo! De parente ou de ninguém! Sim! E vocês estão gostando dos nossos vídeos? Então deixe nos comentários as sugestões para que a gente possa produzir mais conteúdos. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Ajude-nos a manter viva a história de Amácio Mazzaropi. Até a próxima! Lá! 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 É de manhã, vou trabalhar.